Felicidades ao nosso querido Teatro José de Alencar, que está completando 110 anos de existência. Obrigado a todos os trabalhadores da cultura, a todos os artistas, técnicos de palco que já passaram por esse tablado e a todos que iam de passar. É muito importante nesse momento celebrarmos esses 110 anos no momento de resistência da cultura teatral. Muito feliz de fazer parte dessa história e que logo, logo possamos estar juntos para o tato, para o contato, para o pensamento, para o concreto, para o abstrato, para a arte brasileira e para a arte mundial. Viva o Teatro José de Alencar!